Preparado? 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 Conheço já ti mesmo e eu me conheço bem Sou qualquer fuga Meias vezes eu me esqueço e fijo Que não fijo ao ignorar Eu sei que é ela me dominar no primeiro olhar Eu quero ti, eu quero o quê? Eu quero te provar Como é que é? Sem medo, sem amor Quero te provar Por quê? Porque ela derrama um banquete, um palacete Um anjo de vestido, uma libido do cacete Ela é tão, tão vistosa que talvez seja mentira Quem der a minha cara fosse o quê? De suco piraconhas Já ti mesmo Eu me conheço bem Sou qualquer fuga Meias vezes eu me esqueço e fijo Que não fijo ao ignorar Eu sei que é ela me dominar Quantas horas pra cima? Eu quero te provar Eu quero te provar Eu quero te provar Mais uma vez essa que tá bonito, vai Eu quero te provar Eu quero te provar Eu quero te provar Olha o baile no altas horas Segura, sei! La bedgirl Mas aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível Peixe de um preto inefetível Eu até que gosto do jeito dela pensando bem As adoras é muito louca e pula como ninguém Metais e brota! Calci, meu Deus! Calci, meu Deus!